Fala galera, aqui é o Bucky e sendo em mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje vamos fazer a review e a análise do episódio 12 de The Promised Neverland ou Yakusoku North Neverland. Beleza? Então deixa aí galera seu like e se inscreva aí no canal do Bucky, você que ainda não é inscrito nessa trocação. E galera, eu sei que esse vídeo tá um pouquinho tarde porque já foi lançado o episódio já, mas assim eu tô com muitos vídeos, muitos vídeos aí atrasado pra eu tá fazendo até pedidos de vocês mesmos aí inscritos do canal. Mas eu vou tá trazendo pra vocês o mais rápido possível, porque o que acontece? Eu foco bastante em Nanatsu no Taizai e em Dragon Ball Super. Então assim que surge uma novidade eu tenho que postar algo sobre eles, Nanatsu no Taizai e Dragon Ball Super. Então vai meio retardando os outros vídeos, mas eu prometo a vocês manter um foco aí em todos os vídeos e em todos os animes, porque anime galera é vida. Beleza? Então bora começar. Galera, o episódio 12 começa com as crianças escalando o muro e o plano para saltar para a floresta. Mas Emma decide deixar as crianças que tem 4 anos para baixo e conta para a Phil sobre a Mama e a casa. Mama então avisa os demônios da fuga, mas os demônios os aguardam na ponte e Mama percebe que eles irão saltar e corre atrás deles. E na fuga deles, Mama lembra quando era criança e vivia também na fazenda e seu nome é Isabela. E sua melhor lembrança era de um menino chamado Leslie, que compôs uma canção e tocou para Isabela ouvir. Então mostrando toda a trajetória da Isabela para se tornar Mama. E lembrando a todos galera que tem todo um processo para se tornar Mama, até mesmo se tornar uma mãe, que foi no caso da Isabela. Então ela foi mandada para a plantação 3 e um dia ela escuta a canção de Leslie, mas cantada por Ray. Então Ray é filho de Mama e o Ray já sabia disso pelo fato de ele ter alguns fragmentos de lembranças aí de quando era bebê. Ele até chega a ter uma conversa com a Mama. Isso foi muito interessante galera, porque em momento algum o Ray revela aí para Norman e para Emma que ele é filho da Mama. Eu achei muito interessante e até mesmo que eu estou acompanhando o mangá atualmente, eu estou no capítulo 85. Em nenhum momento ele chega a falar que é filho da Mama. Então galera, o episódio 12 acaba com as crianças fugindo da plantação, indo em direção da floresta. Galera, eu vou ser muito sincero para vocês. Eu sei que tem gente que está vendo esse vídeo que só está vendo o anime e outras estão vendo o mangá. Mas eu sei que está vendo o anime, está muito interessante o mangá. Eu recomendo a todos vocês aí verem o mangá. Na verdade, não assisti né? Verem o mangá. E se vocês quiserem eu trago aí a review completa aí do mangá atualizado. Então eu trago resumos para vocês que não entenderam o que está acontecendo para eu estar continuando aí a demanda do mangá. Beleza? Mas para isso eu preciso aí de 100 likes galera nesse vídeo e também preciso que vocês comentem. Buck, faz aí a review do mangá de The Promised Neverland que eu vou estar aí junto com você. Beleza? Então galera, o vídeo de hoje foi esse. Bem rápido, bem resumido do especial aí o episódio 12. E vamos ter a segunda temporada aí de The Promised Neverland. Foi um anime, é um anime, na verdade muito interessante. E no mangá galera, quando você começa a ler o mangá você não para. É muito difícil. Porque é uma história boa atrás da outra. E eu digo para vocês, na parte da floresta, digamos assim, é mais interessante ainda. Porque você vai descobrir várias e várias coisas que vocês não sabiam. E assim vai. Digamos que a floresta aí seria rapidamente dividida em 3 episódios e em 4. Acho que depois da floresta fica algo mais interessante. Beleza? Então, como vocês já sabem, um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.